Perdemos, 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 sou golpista. Eu sou golpista, você é golpista, tua mãe é golpista, teu pai é golpista, o Temer é golpista, o Moro é golpista, o Congresso Nacional é golpista, o STF é golpista, todo mundo é golpista. Porque agora foi inocentada Dilma Rousseff por conta do caso das pedaladas, numa justiça cada vez mais curiosa. E aí a esquerda toda, viu, foi golpe! Dilma nada fez. Tudo aquilo que rolou foi um golpe contra uma presidenta eleita. E agora esse mesmo governo, que é um governo igual da Dilma, no sentido que isso é um governo do PT, ele traz pra dentro os próprios golpistas pra participar disso e a vida segue como se nada estivesse acontecendo. Foi golpe? Não foi. Dilma foi inocente? Não foi. E o que o PT tá fazendo e o que significa tudo isso? Entenda agora no nosso vídeo. Galerinha! Antes de continuar, deixa eu pedir pra você. Fizemos um lote novo aqui da revista Valete, então se inscreva. mbell.org.br barra trans. Entra ali e aí você vai poder se inscrever pra comprar avulso. É a primeira vez que a gente tá fazendo avulso numa revista porque tá vendendo demais. A galera gostou muito do tema, realmente essa edição tá melhor de todas. Então se inscreva, tô aguardando você e vamos lá, vamos à nossa vaca fria. Todo mundo viu essa notícia aí e tão perguntando. Porque o Mbell obviamente foi um movimento que liderou o processo de impeachment nas ruas e em parte no próprio parlamento, porque a gente atuou muito lá dentro do parlamento. E aí eu olho e eu falo, puta que pariu, impressionante como assim, né, como dizia o Roberto Campos, o Brasil é um país em que até o passado é incerto. O processo de impeachment contra Dilma Rousseff foi um processo absolutamente legal. A natureza de todo o processo de impeachment é uma natureza jurídica e política. Tanto que o julgamento dele acontece numa instância política, que é o Senado. Ele é aprovado na Câmara, depois ele é julgado no Senado, presidido por um ministro do Supremo. Ou seja, dois dos três poderes participam do processo. E ele tem essa natureza que é jurídica e política. A razão do impeachment da Dilma foram as pedaladas fiscais, que foi basicamente o uso de maquiagem fiscal assinada pela presidente. E ela tá lá assinando, durante o governo dela, maquiagem fiscal, que basicamente enganava não só investidores, mas todo mundo, fazendo com que as contas públicas fechassem de forma artificial, pra que ela pudesse usar esses bancos públicos, inclusive de maneira eleitoral. E com programas sociais, enganando as pessoas, enganando investidores, enganando todo mundo. É uma fraude contábil das mais porcas. E tem assinatura dela, autorização dela. Essa fraude fiscal que ela cometeu, e ela cometeu, e agora eles ficam, não, não foi, porque... Essa fraude fiscal, que é a base das pedaladas fiscais, ela foi julgada procedente pra abrir o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Ela também estava sendo julgada politicamente pelas consequências econômicas e políticas dessas decisões que ela tomou. E esse processo foi pro Senado. No Senado, aí houve o julgamento. O julgamento contou com participação do STF. E nada disso foi tratado como golpe. Aquilo foi julgado procedente. E Dilma Rousseff sofreu um impeachment dentro da lei. O governo dela caiu. E o único ilícito nessa história, o único desrespeito à lei que teve, foi o ministro do STF, Lewandowski, ter mantido a Dilma elegível. Foi uma canetada ilegal com algo que não existe dentro do nosso corpo normativo. E aí, enfim, jogo que segue, Dilma caiu, tal, aconteceu tudo o que aconteceu e estamos aqui na situação em que nós nos encontramos. Pois bem, o que tá acontecendo? Eu vou explicar o que tá acontecendo. Quem administra o Brasil hoje é uma espécie de um consórcio político que envolve setores do judiciário, partidos dos trabalhadores, grandes nomes da imprensa, Rede Globo, parte importante do empresariado. E esse mesmo consórcio político, ele está tratando de trazer as coisas pra um status quo anterior a tudo o que aconteceu de 2013 pra cá. E qual é esse status quo? Era um Brasil que as pessoas não falavam de política em redes sociais, que esses mesmos elementos administravam, tocavam e ganhavam muito dinheiro aqui no Brasil. A roubadeira era aberta e não havia uma pressão de rua e rede social para mudanças expressivas dentro daquilo que a gente chama de sistema. Então eles estão atacando em todos os pontos. Seja atacar as redes sociais, seja enfrentar, vamos dizer, elementos históricos como o próprio impeachment, que eles consideram desabonadores. Então tudo está sendo feito pra haver essa desconstrução. E aí recontando a história, igual eles estão recontando, por exemplo, no Lula. Não, o Lula foi inocentado. Todo mundo sabe que o Lula não foi inocentado. Todo mundo sabe o que aconteceu na Lava Jato. Todo mundo sabe os crimes foram cometidos. Eles vão lá e quando não, não houve. Não, essa história da Lava Jato foi só uma perseguição de um juiz. Bilhões foram roubados, muitos bilhões foram devolvidos. Não, mas isso não aconteceu. Eles vão tentar apagar a história e pintar tudo isso como um golpe, uma perseguição. Isso vai culminar em grande medida, não só na cassação do Moro, mas também na prisão do Bolsonaro. Porque Bolsonaro, que não participou de nenhuma dessas fases do processo, ele é emblemático por ter tentado um golpe de fato. E ao ter tentado um golpe de fato, ele justifica toda a narrativa histórica deles. Portanto, as pessoas tiraram com um golpe institucional, um golpe parlamentar, a presidenta Dilma. E no final do dia, por não saberem governar o Brasil e por sempre serem golpistas, elegem o Bolsonaro que tenta um golpe material. Falando das urnas, depois tentando envolver o exército, convocando manifestações, tentando usar o povo de bucha de canhão. Ou seja, a narrativa histórica do PT está sendo construída para isso. E essa narrativa, ela conta com duas coisas. Um, a persistência que alguém que tem academia e imprensa a seu favor pode exercer num grande debate ao longo da história sobre o outro lado. Então, eles vão ficar martelando em tribunais, vão ficar martelando isso na imprensa, vão ficar martelando isso na academia. Artigos científicos serão publicados, livros serão publicados, livros escolares serão publicados. E aí, eles vão repetindo, 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 a ponto que se torna uma verdade histórica. Coisa número um. E isso é fundamental para eles. A coisa número dois, que também é interessante. Assim, eles desconstróem o próprio espírito das pessoas de obter mudanças, porque as pessoas se sentem absolutamente enfraquecidas diante disso. É como se fosse um paredão histórico que você não consegue passar, quase intransponível. É parte de um processo que eles já vêm tocando há muitos anos. E essa aqui é mais uma grande vitória, que eles vão celebrar. O que você acha, Renan? Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Eu vou ser bem direto, né? E eu vou falar coisas que, enfim, não vai agradar muitos que estão assistindo esse canal. Mas é da vida, porque a gente se propõe a falar a verdade e a verdade precisa ser dita. Nós só estamos perdendo porque decisões erradas foram tomadas pelas lideranças desse campo oposicionista, desse campo dissidente, desse campo de direita, aqui no Brasil, nos últimos seis anos. E me refiro a duas lideranças específicas. Uma é o Jair Bolsonaro, que não participou do processo, mas tornou um nome eleitoral. E o outro é o Sérgio Moro. Começando pelo Moro. O Moro nunca deveria ter assumido o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro. Ao sair do papel de juiz e se misturar no governo Bolsonaro, acordos foram feitos envolvendo a Lava Jato que beneficiassem Bolsonaro. Um exemplo, o Bolsonaro que entregou o COAF e depois entregou a Lava Jato como um todo num acordo com a STF, sabendo que Moro era seu ministro. E Moro lá, quieto, cedendo, não permanecendo como juiz da Lava Jato, que caso esse tipo de armação, caso esse tipo de tramóia fosse pra cima da Lava Jato, as pessoas iriam pras ruas, não pelo governo Bolsonaro, mas pela Lava Jato como um todo, como foram os anos anteriores. Só que como se misturou, e aí como o Bolsonaro quer que as manifestações fossem sobre ele, Bolsonaro, porque o trabalho da equipe dele, que foi um trabalho muito competente, não só do Carluxo, mas Felipe G. Martins, toda a turma, foi de pegar aquele movimento que era sobre causas e transformar-se em um movimento sobre uma pessoa, que era o Bolsonaro. Tudo que envolvia a Lava Jato foi condicionado ao Bolsonaro. Então foi um erro estratégico do Moro e da turma da Lava Jato, grotesco. E mais, como depois eles quiseram ser candidatos, eles acabaram se amarrando ao Bolsonaro e tendo que inclusive ficar defendendo ele, se transformando em uma espécie de apêndice dele, com medo de serem derrotados em termos eleitorais. E aí eles não conseguem fazer a própria defesa histórica, porque tudo que eles fazem fica vinculado a um medo que eles têm de falar mal do Bolsonaro. Tanto que o Dallagnol foi derrubado, os bolsonistas não gostam do Dallagnol, caiu e ele não consegue falar um pio do Bolsonaro, pelo contrário de ficar puxando o saco do Bolsonaro, mesmo sabendo que o trabalho histórico dele foi todo destruído também pelo Bolsonaro. Ele aceitou esse papel histórico. Então quem aceita o papel histórico desses vai ver todo o seu trabalho destruído mesmo e não vai poder nem reclamar, porque cometeu cagada e fica sendo interesseiro puxando o saco de quem não deveria. O outro é o próprio Bolsonaro. As pessoas saíram de um processo histórico de causas e foram um processo histórico de pessoas. E essa pessoa que é o Bolsonaro era um líder que não estava pronto para o enfrentamento. Não sabia como administrar um país como o Brasil, não tinha a menor ideia do que estava fazendo, tinha uma família muito encalacrada, cheia de problemas e entregou todas as causas para o STF e para os seus inimigos como um todo em nome da defesa do patrimônio familiar e da liberdade de um dos filhos em especial, que é o Flávio. Com isso tudo, ficou fácil, por outro lado, desmontar a Lava Jato, demonstrar que o outro lado era golpista, mostrar que as manifestações verdes e amarelas eram tomadas de pessoas alucinadas. Eles construíram isso. E ao construir isso e o Bolsonaro ajudar demais, o outro lado não parou de vencer desde 2019. E a verdade é, desde que o Bolsonaro assumiu, a curva de derrotas institucionais, políticas que o PT passou, inverteu para uma linha reta só de vitórias. O PT venceu todas a partir de 2019. Lula foi solto, Lava Jato foi destruída, eles voltaram a tomar as ruas, a direita começou a errar sem parar, foi um desastre na pandemia, manifestações começaram a pedir golpe e no fim do dia Bolsonaro perde as eleições presidenciais. Como rescaldo dele, ele está aí perdendo direitos políticos, muito possivelmente vai ser preso e deixou como legado uma bancada de imbecis que agora até a família Bolsonaro, através daquele Kim Paim, fica criticando. Ah, que bancada é essa? Mas vocês elegeram? Os caras vão fazer arminha lá, pá, pá, pá. E agora não sabem. Alô, vocês elegeram analfabetos. Estão um bando de analfabetos na Câmara dos Deputados e agora ficam reclamando que, ah, esses analfabetos não são funcionais, não são operacionais. Então qual a lição histórica que fica? Se você entrega para idiotas a liderança de um processo, é óbvio que o processo será destruído e o processo foi destruído. É uma pena o que aconteceu. Entregamos para o idiota, é o Bolsonaro, seus deputados. O Moro eu não reputo como idiota, mas o Moro reputa sim, é um cara que tomou uma decisão muito errada num determinado momento. E essa decisão está custando muito, muito caro para todos nós, não só para ele. Foi uma decisão errada. Eu não acho que o Moro tem que cair ali, pelo contrário, o Moro é uma pessoa decente comparado com esses caras, mas o legado dele também está sendo destruído. É uma pena, tá? Então o legado de tudo está sendo destruído, o legado do impeachment está sendo destruído. E eu acho, sinceramente, que a perseguição vai continuar. O outro lado está muito forte e não apenas está forte, ele está forte e ele está respaldado. Ele está vendo que todas as vitórias que ele está tendo não estão tendo respostas. Então, por que não avançar mais? Eu sempre disse, ah, Renan, mas eles vão vir para cima de vocês. Muito possivelmente, talvez, provavelmente. Mas da vida, ué. Quem está aqui está a lutar. O que você não vai ver da gente é dar uma de Paulo Figueiredo ou Rodrigo Constantino e se esconder em outro país para ficar palpitando. Se é para sofrer as consequências daquilo que nós fizemos com orgulho e que nós não vamos voltar atrás, nós vamos sofrer aqui. Sempre, sem fugir, tá bom? É isso, galera. Esse é o meu recado. Um beijo e um abraço para todos vocês.